Você tá querendo alguma coisa comigo? Que ontem você tava no show com a Graça, com a sua noiva, e hoje você já tá aqui de conversinha com a Aline. O que você tá querendo, Caio? Eu já vou logo te avisando. Eu não vou permitir que você brinque com os sentimentos dela. Opa, opa, opa! Você tá fazendo alguma piada? Quem é você pra permitir ou não permitir alguma coisa, Jonas? O que foi? Esse dinheiro no meio do carro que meu irmão tava usando, você mexeu no freio do carro, foi no dia do acidente? Fala pra mim. Tiro! Vai, 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 vai! Caio! 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 Eu não vou conseguir fazer o que você me pediu, não vou poder deixar a graça, ela passou mal, quase perdeu o bebê, não posso abandonar a moça nesse momento, é com a graça que eu vou casar. Só a Irene, né, que é difícil de aturar, você já pensou, agora ela quer descontar parte do meu salário? O que é isso, tia? Descontar parte do seu salário, por quê? Porque ficou toda nervosa aí, porque eu vi ela pagando um casal de atores. Atores? É. Por que que a Irene ia pagar uns atores? Pra quê? O que foi, Caio? O que cara é essa? Ah, não, 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 é que eu tô achando estranho, Graça, num dia você tá quase morrendo, no outro dia você tá com garantia de que vai ficar bem? Ô, Graça, fala comigo, você tá... você tá mentindo pra mim? Você tá querendo me enganar?